O seu de mim, eu deixo, porque soa, deixo, porque um mim Como voltar ao centro das verdades, se achar e buscar O meu desejo é meu desprendimento Eu sinto um futuro sem o sofrimento Despaço coisa dos corpos do seu, sempre em dentro de mim Você caiu junto de mim, quando eu voltar eu voltei Lá eu voltei, lá eu voltei Ao reparar, que nada está como o antes Que eu estou mais atento, que o mundo não sonho distante E o sol, pega meu lento, pega meu lento Minha força logo atrás, eu me dispaço pelo meu lento Minha força logo atrás, eu me dispaço pelo meu lento Eu choro, sou sensível, e se não é sensível, o coração que bate Eu sou vivo Minha força logo atrás, eu me dispaço pelo meu lento Minha força logo atrás, eu me dispaço pelo meu lento Eu choro e sou sensível Estranho e sinto o coração que bate Eu sou vivo E na busca do braço Eu me disfarço bem Eu não entendo Eu choro e sou sensível Estranho e sinto o coração que bate Eu sou vivo Estranho e sinto o coração que bate E na busca do braço Eu me disfarço bem Eu não entendo Eu choro e sou sensível Estranho e sinto o coração que bate Eu sou vivo E na busca do braço Eu me disfarço bem Eu não entendo Eu choro e sou sensível Estranho e sinto o coração que bate Eu sou vivo Eu choro e sinto o coração que bate Eu sou vivo Eu não entendo 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 Amém. Amém. Vira a busca logo atrás, Feliz nosso tempo, O liberador, O sol, o céu sensível, Estou no destino, Coração que bate. Eu, Sorrisos e cumpridos, Que cumpridos e cumpridos, Viva aqui por mim. Aplausos Ali, ali, ali. Aplausos Aplausos Eu preciso da letra do meu cantor, Semana Paulo Colomante. Aplausos 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 Aplausos